E aí pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos hoje a nossa aula 4 de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Luana Miller, trabalho com vocês então esse componente maravilhoso que é a língua portuguesa. Eu sou uma mulher branca de estatura média, cabelos cacheados e coloridos de vermelho. Estou aqui nos estúdios da TVE usando a camiseta do projeto, que é uma camiseta na cor magenta. Vamos hoje então falar um pouquinho sobre o nome das coisas. Eu comentei com vocês na nossa aula 3, que era uma aula sobre patrimônio linguístico, sobre evolução da língua, que eu ia retomar com vocês aqueles conceitos do Saussure, para a gente falar um pouquinho sobre aquele último, aquela última dicotomia que a gente não tinha falado ainda, que era de sintagma e paradigma. Então hoje a gente vai fazer exatamente esse estudo. O que é o signo linguístico, o que é um sintagma e o que é um paradigma. Professora, que nome difícil, socorro! Calma gente, até o final da aula vocês vão perguntar, ó, craques no que é isso. Mas eu começo perguntando para vocês, eu já falei sobre a importância da gente se perguntar, né? A gente só aprende quando a gente se questiona. Então eu começo questionando vocês, se vocês já pararam para pensar, por que a gente chama as coisas pelos nomes que elas têm, né? Por que eu chamo camiseta de camiseta, óculos de óculos? Por que eu dou nomes? Por que eu dou esses nomes para essas coisas? Para isso, eu trouxe um texto que eu sou apaixonada, que se chama Comunicação, do Luiz Fernando Veríssimo. Para não ficar meio estranho e eu ler o texto sozinha, eu vou convidar para participar aqui comigo nessa leitura do texto o colega Lucas de História, né? Para fazer essa parceria aí comigo nessa leitura. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Luana? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, sou o professor do componente de História, eu sou um homem branco, tenho cabelo curto, castanho escuro, uso barba, também castanha, estou com a camiseta do projeto na cor magenta e o fundo aqui atrás é branco. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Para a gente organizar a leitura e funcionar, eu começo lendo e tu vai lendo os vermelhos e eu sou o azul, tá? Eu peço que a câmera deixe sempre o texto na tela para os alunos poderem acompanhar e eu vou ficar aqui desse lado para facilitar, tá? É importante saber o nome das coisas ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar um. Um. Como é mesmo o nome? Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode. Eu quero um daqueles, daqueles... Pois não. Um. Como é mesmo o nome? Sim. Pomba. Um. Um. Que cabeça minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, senhor. O senhor vai dar risada quando souber. Sim, senhor. Olha, é pontuda, certo? O que, cavalheiro? Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo. E na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta, só que essa é mais fechada. E tem uma espécie de, como é que se diz? De sulco. Um sulco, onde encaixa a outra ponta. A pontuda. De sorte que o negócio, entende? Fica fechado. É isso. Uma coisa pontuda que fecha, entende? Infelizmente, cavalheiro. Ora, você sabe do que estou falando. Estou me esforçando, mas... Escuta, acho que não podia ser mais claro. Pontudo numa ponta, certo? Se o senhor diz, cavalheiro. Como se eu digo? Isso é má vontade. Eu sei que é pontudo numa ponta. Posso não saber o nome da coisa. Isso é um detalhe. Mas sei exatamente o que eu quero. Sim, senhor. Pontudo numa ponta. Isso. Eu sabia que você compreenderia. Tem? Bom, eu preciso saber mais sobre essa coisa. Tente descrevê-la outra vez. Quem sabe o senhor desenha para nós? Não, eu não sei desenhar nem casinha com fumaça saindo da chaminé. Sou uma negação em desenho. Sinto muito. Não precisa sentir. Sou técnica em contabilidade. Estou muito bem de vida. Não sou um débil mental. Não sei desenhar, só isso. E hoje, por acaso, me esqueci o nome desse raio. Mas fora isso, tudo bem. O desenho não me faz falta. Lido com números. Tenho algum problema com os números. Mais complicados, claro. O oito, por exemplo. Tenho que fazer um rascunho antes. Mas não sou um débil mental, como você está pensando. Eu não estou pensando nada, cavalheiro. Chame o gerente. Não será preciso, cavalheiro. Tenho certeza de que chegaremos a um acordo. Essa coisa que o senhor quer é feita do quê? É de... sei lá... de metal. Muito bem. De metal. Ela se move? Bem, é mais ou menos assim. Presta atenção nas minhas mãos. É assim, assim, dobra aqui, encaixa numa ponta. Assim. Tem mais de uma peça? Já vem montado? É interiço. Tenho quase certeza de que é interiço. Francamente. Mas é simples. Uma coisa simples. Olha, assim, assim, uma volta aqui. Vem vindo, vem vindo, outra volta. E clique. Encaixa. Ah, tem clique? É elétrico. Não, clique, eu digo, é o barulho de encaixar. Já sei. Ótimo. O senhor quer uma antena externa de televisão. Não, escuta aqui, vamos sentar de novo. Tentemos por outro lado. Para o que serve? Serve para prender, entende? Uma coisa pontuda, que prende, você enfia a ponta pontuda por aqui. E ela encaixa no suco e prende as duas partes de uma coisa. Certo. Esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança? Mas é isso, é isso. Um alfinete de segurança. Mas do jeito que o senhor descrevia, parecia uma coisa enorme, cavaleiro. É, que eu não sei muito bem. Eu quero isso daí. Mas como é que é mesmo o nome? E daí a gente tem ali, então, esse alfinete. Eu agradeço, Lucas, pela participação. Obrigadão. E eu vou seguir, então, aqui com a nossa aula. Vocês viram que volta, né? Essas duas pessoas deram. Quanto tempo elas conversaram descrevendo, pensando em desenhar, simplesmente porque um deles não lembrava o nome de alguma coisa. Será que é importante a gente dar nome para as coisas? E como é que funciona essa questão de nomear as coisas? É sobre isso que a gente vai refletir na aula de hoje. Para isso, eu retomo, né? Esse carinha simpático aqui que vocês já conhecem, já viram nas aulas anteriores, que é o Ferdinand de Saussure, no curso de Linguística Geral. A gente vai falar, então, começando pelo que o Saussure chama de signo linguístico, né? Para a gente entender o que é, como é que a gente dá nome às coisas, a gente precisa trazer esse primeiro conceito que a gente chama de signo linguístico. O que é um signo linguístico, então? Para as pesquisas de Saussure, signo linguístico é a união do conceito, que é o significado, com a imagem acústica, que é o significante. E lá no livro ele traz o exemplo de árvore, né? Como uma análise desse conceito, mais a imagem acústica, o significado e o significante, para explicar o que é esse signo linguístico. Eu trouxe um outro exemplo para vocês. Vamos pensar na palavra mesa, tá? O significante é a forma gráfica e o som. É exatamente a palavra mesa. Mesa aqui vai ser o meu significante. Já o meu significado é exatamente o significado. É o que significa a palavra mesa. Quando eu penso em mesa, qual é o conceito que eu trago? Geralmente, né? Geralmente, quatro pernas, uma tábua em cima, que serve para uma determinada função. Isso é o conceito. Então, signo seria a junção desse significante, né? A palavra, a escrita e o som, com o significado. O que ela diz. E essas duas partes juntas formariam o conceito de signo. Estou eu aqui, de novo, fazendo a equação matemática, né? O signo vai ser igual, então, a esse significado, mais esse significante. E daí, ele fala uma coisa que eu acho interessantíssima. Que é o conceito de arbitrariedade do signo. O que é isso? Vocês já pararam para pensar? Por que que quando a gente faz o som A e a gente vai escrever o som A, a gente usa essa letra aqui? Ou, se a gente for pensar em letra cursiva, né? Cada um tem uma maneira de escrever, porque a letra, ela é própria. Mas a gente configurou o desenho da letra A. Assim, assim, ou aquele A, né? De letra cursiva que a gente faz. Vocês já pararam para pensar por que que a gente diz que isso daqui tem som de A? Ou, quando a gente pensa na palavra árvore, por exemplo, né? Que é o exemplo que ele traz lá. Por que que é quando a gente pensa na palavra árvore? Geralmente, é isso daqui que vem na nossa cabeça. De repente, alguém pode pensar, sei lá, um coqueiro. Mas o desenho primeiro que geralmente vem na cabeça das pessoas é isso aqui. É um tronco com folhas lá em cima. Só sirva em nos dizer que existe uma coisa que se chama arbitrariedade dos signos. O que que é isso? Não existe um motivo específico que a gente possa dizer que a letra A tem esse desenho. Ou que isso daqui se chama árvore. Para que a gente possa se comunicar, a gente convencionou, enquanto uma comunidade, um desenho, porque as letras nada mais são do que desenhos, a gente convencionou que este desenho aqui representa este som. E que a junção do desenho tal com o desenho tal representa uma sílaba. E que a junção da sílaba tal com a sílaba tal representa uma palavra. E que essa palavra representa este significado. Então, o Sussir vai nos dizer que isso daí é totalmente arbitrário. Que não existe um motivo para que isso exista. Mas que é necessário que se tenha essas convenções para que a comunicação funcione. E lembrando que comunicação é o assunto lá da nossa primeira aula. Então, se vocês querem entender um pouquinho mais sobre comunicação e linguagem, que toma lá a aula 1 e assiste na TVE e assiste também no YouTube. E daí eu trago para vocês de novo esse fluxograma que vocês que estão acompanhando aí as aulas já conhecem. Mas hoje a gente vai falar exatamente sobre sintagmas e paradigmas. Professora, que nome difícil. O que é sintagma e o que é paradigma? Calma, calma, a gente chega lá. Vamos olhar esse exemplo aqui. Eu acho esse exemplo fantástico. A gente tem aqui uma frase. Eu canto porque sou feliz. Tá? Eu tenho outra frase. Eu tenho várias frases embaixo. Eu vou aqui nessa segunda. Tu mudaste, mas continua linda. Ou, ele gostou, porém ficou confuso. O que essas frases todas têm em comum? Aqui a primeira palavra é um pronome. A segunda é um verbo. A terceira é uma conjunção. A quarta é um outro verbo. E a quinta aqui é um adjetivo. Todas essas frases, elas são organizadas da mesma maneira. Usando as mesmas classes gramaticais. E a gente tem aqui a troca, por exemplo, de um pronome por outro, de um verbo por outro. A organização delas é a mesma. E aqui a gente faz a troca de um termo por outro. Essa, esse eixo aqui, de cima para baixo, nesse caso, a gente chama de eixo do paradigma. O que é isso? Todos os pronomes poderiam entrar aqui e completar aquela lacuna que fica naquela frase. Todos os verbos poderiam entrar neste eixo aqui e completar esta lacuna que fica aqui nesta frase. Ou aqui no final, por exemplo, todos os adjetivos ficam aqui e poderiam completar esta lacuna. Quando a gente pensa nas palavras com as características que elas têm. A gente está pensando em paradigma. Todos os adjetivos dão qualidade. Todos os substantivos dão nome às coisas. Então, o eixo do paradigma vai nos fazer organizar as palavras de acordo com as características que elas têm em comum. Já o eixo do sintagma vai fazer com que eu pense nessa organização da frase. E eu pense que para esta frase fazer sentido, eu preciso que as palavras estejam organizadas nesta sequência. Eu não poderia começar com feliz porque canto eu sou. Neste caso, até fica confuso. A gente precisa dessa organização. A nossa sintaxe tem uma ordem para que a frase funcione. Eu não posso jogar as palavras lá de qualquer jeito e fazer uma salada de frutas. Fazer uma mistureba. Então, eu preciso dessa organização para a frase funcionar. Esse é o eixo do sintagma. Então, o paradigma vai ser o eixo da seleção. Qual pronome eu selecionei para usar nessa frase? Qual conjunção eu selecionei para usar nessa frase? E já o sintagma vai ser o eixo da combinação. Como é que eu faço para combinar estas palavras que eu tenho de maneira que elas formem uma frase coerente, uma frase que faça sentido. E daí, a gente vai chegar, então, às nossas classes gramaticais. O que é isso? Quando a gente pensar em paradigma, a gente está pensando nas nossas classes gramaticais. Agora, a gente está começando a botar o P assim um pouquinho mais pesado lá dentro da gramática. A gente está abrindo a porta desse primeiro conteúdo mais específico de gramática. Então, quando eu penso em paradigma, eu estou pensando em classes gramaticais. O que são classes gramaticais? Eu tenho na língua portuguesa dez classes gramaticais. E dentro dessas dez classes gramaticais, eu tenho algumas que são variáveis e outras que são invariáveis. O que quer dizer isso? Quando eu tenho uma classe de palavra que é variável, eu estou dizendo para vocês que aquela palavra sofre variação na maneira como eu escrevo ela. Ela pode ir para o feminino e para o masculino, para o singular e para o plural, para o aumentativo ou para o diminutivo, ou no caso dos verbos, ela pode ser conjugada. Ela vai mudar a maneira como ela é escrita. Ah, tem palavras que não têm feminino e masculino, que têm só feminino ou só masculino, como, por exemplo, criança. Criança é uma palavra que a gente usa sempre no feminino. Ok, mas ela, criança, é um nome. Tudo que dá nome a uma coisa é substantivo. E eu tenho vários substantivos que sofrem variação. Criança fica só no feminino. Mas quando eu digo menino e menina, eu tenho ali um masculino e um feminino. Então, eu digo que substantivos é uma classe de palavra variável. Então, aqui a gente tem as dez classes de palavras que a gente vai ter em língua portuguesa. O substantivo é tudo aquilo que vai dar nome a alguma coisa. Tudo aquilo que nomeia um ser, uma situação, uma sensação, um sentimento, um evento. Tudo aquilo que nomeia os seres é substantivo. O artigo vai ser aquela palavra que vai acompanhar os nossos substantivos para nos dizer se eles são femininos ou masculinos, se eles estão no singular ou no plural, se eles são um substantivo definido ou indefinido. Os adjetivos vão ser tudo aquilo que vai servir para nos dar uma característica do nosso substantivo, que vai nos dizer como é que ele funciona e que características eles têm. Os pronomes vão ser tudo aquilo que serve ou para acompanhar um substantivo, definindo e determinando ele, ou para substituir um substantivo. Quando eu digo, por exemplo, João, eu estou falando um substantivo, é o nome do João. Mas se eu digo ele, eu estou usando ali o pronome, ele, para substituir o substantivo João. Agora, quando eu digo meu amigo, amigo é substantivo. Agora, o meu está acompanhando esse substantivo. Então, ele também é um pronome. O numeral vai ser tudo aquilo que vai servir para quantificar os seres. Então, tudo aquilo que indica a quantidade é numeral. Ah, professora, numeral é coisa de matemática, mas a gente olha também aqui em língua portuguesa. Os verbos são as palavras que vão nos dar ações, fenômenos da natureza, estados que os seres podem estar. Os verbos são, assim, uma matéria fascinante, um pouquinho complicada. Sim, porque tem muito verbo, mas é uma matéria fascinante para a gente dar uma olhadinha depois. Os advérbios é aquilo que vai nos trazer características para as frases, não mais para os substantivos. Vai nos dar circunstância, por exemplo, de tempo, de lugar, de causa. Então, tudo aquilo que nos der uma circunstância numa frase vai ser um advérbio. As preposições, elas também vão ali acompanhar os nossos substantivos. A gente vai entrar nelas mais adiante com calma. As conjunções, eu brinco que elas são um cimentinho na construção, porque elas servem para juntar as nossas frases. E, por último, ali, as nossas interjeições que servem para expressar sentimentos. Lembrando que essas últimas quatro classes aqui, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, são classes que a gente chama de invariáveis, porque a gente não muda a maneira como a gente escreve. E as outras seis primeiras, substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral e verbo, elas são o que a gente chama de classe variável, porque a gente vai sofrer alterações na nossa escrita. Então, classes gramaticais, olha o S, pulou para a linha de baixo. As classes gramaticais, elas vão estar dentro do eixo do paradigma. Agora, as nossas funções sintáticas. A primeira aqui, por algum motivo, apagou o meu primeiro slide de funções sintáticas. Não sei o que aconteceu. As funções sintáticas, mas eu vou explicar para vocês, elas estão lá no nosso eixo do sintagma. Elas são como nós organizamos as frases. Existem três grandes grupos de funções sintáticas. O primeiro deles, a gente chama de termos essenciais da oração. Por que eu chamo ele de termo essencial? Pensa assim, o que é alguma coisa que é essencial? Para sair de casa, vou pensar no meu look de hoje. Para sair de casa, era essencial que eu viesse com uma camiseta, uma calça e um tênis. Isso, algum sapato no pé. É essencial que eu saia com alguma roupa. Então, eu posso dizer que a camiseta, o tênis e o sapato são termos essenciais da vestimenta. Dentro das nossas orações, eu tenho dois grandes termos essenciais, que são o substantivo, volta, Luana, o sujeito e o predicado. O sujeito é aquilo, é sobre o quê? É sobre quem eu falo numa oração. E o predicado é o que eu falo sobre esse sujeito. Por que eu digo que são dois termos essenciais? Por que eles são essenciais? Porque toda oração tem um sujeito e tem um predicado. Toda oração tem os dois. Então, eu não consigo fazer uma análise no eixo do sintagma, eu não consigo fazer uma análise sintática, sem pensar no sujeito e no predicado da oração. São as duas coisas primeiras que eu vou olhar quando eu olhar uma oração. Agora, depois dos nossos termos essenciais, a gente tem o que a gente vai chamar de termos acessórios da oração. Por que eles são termos acessórios? Ah, também pulou o meu segundo. Volta. Antes dos termos acessórios. Por algum motivo, meu slide engoliu os meus termos. A gente tem os termos integrantes da oração. O que são termos integrantes da oração? Pensa assim. Integrante. Aquilo que integra. Aquilo que acompanha. Eu posso dizer, por exemplo, que hoje, como um termo integrante da minha oração, eu teria, do meu look, do meu vestimento, eu tenho aqui o óculos. Eu, no caso, preciso usar óculos. Eu preciso. Mas tem algumas pessoas que usam porque gostam de usar. Elas se acham mais bonitas de óculos. Então, o óculos poderia ser um termo integrante de um look. Eu posso usar ou não usar, conforme a necessidade daquela pessoa. A mesma coisa vai funcionar com os termos integrantes da oração. A gente tem quatro termos integrantes da oração. O primeiro dele é o objeto direto. E depois a gente tem o objeto indireto. Os objetos são dois termos que se referem aos verbos. A gente tem ali, são termos que acompanham verbos. O objeto direto sem preposição, o objeto indireto com preposição. Essa é a diferença entre os dois. Por que a gente chama de termos integrantes? Porque não é todo verbo que precisa de objeto. Ele pode aparecer na frase ou não. É diferente do predicado e do sujeito que sempre aparecem. Além do objeto direto e do objeto indireto, eu tenho o nosso complemento nominal. O que é o nosso complemento nominal? Pensa no nome, já falei para vocês. Nome em português ajuda muito. Por isso a nossa aula hoje é sobre o nome das coisas. O nosso complemento nominal é aquilo que completa um nome. Que completa um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Por que ele é integrante? Porque não é todo nome que precisa de um complemento. Não é todo substantivo que necessita de um complemento. E por fim a gente tem o nosso agente da passiva, que não dá tempo de explicar hoje, porque é um conceito um pouquinho mais complexo. Mas também, algumas frases necessitam que ele apareça, outras não. Por isso eles são termos que a gente chama de termos integrantes. No caso de necessidade, eles aparecem. Caso não seja necessário, eles não vão ser convocados a estarem ali. É o mesmo exemplo aqui, por exemplo, do óculos. Para quem precisa, ele tem que estar. Para quem não precisa, ele é um termo que se vocês quiserem colocar por estilo, beleza. Por fim, a gente tem os nossos termos acessórios da oração. Agora sim, apareceram. Que são três. O adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. O adjunto adnominal vai ser aquilo que vai servir para acompanhar os nossos substantivos nas frases, dando características a mais. Os adjuntos adverbiais, eles vão servir para trazer circunstâncias para as frases. E o nosso aposto é uma explicação a mais sobre algo que foi dito na frase. Por que eles são termos acessórios? Se eu digo, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui de adjunto adverbial. Se eu digo, hoje falamos sobre o nome das coisas. Eu poderia simplesmente dizer, falamos sobre o nome das coisas e suprimir a palavra hoje. E ainda assim a minha frase estaria completa. É um termo acessório. Ele traz uma informação a mais, ele é importante no final, mas ele não é tão necessário quanto um termo integrante ou quanto um termo essencial. Eu poderia usar aqui como exemplo essa faixinha que eu tenho no cabelo. Hoje eu decidi colocar ela no cabelo, mas tem outros dias que eu não uso. Ela é um acessório. Assim como um brinco, um anel, um colar. Então, chegamos ao finzinho da nossa aula de hoje. A gente entendeu por que é importante a gente nomear as coisas. O que é o conceito de signo linguístico? Como é que Socir, lá no início da nossa linguística, falou sobre signo, a gente entendeu o que é um estudo de sintagma e de paradigma, sendo paradigma esse eixo das classes gramaticais. E o sintagma é o eixo das funções sintáticas, que é o que a gente estava olhando até agora. E a gente chega, então, ao final dessa aula, entendendo a importância de se entender os signos linguísticos e dessa organização deles dentro de uma oração. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Vai estar muito bacana sobre linguagem literária ou não literária. Aula 5. Me acompanha lá. Partiu passar? Parabéns. 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 Parabéns.